Aí eu comi, aí ele falou, o Vanderlei foi barro, aí eu comi, de todo jeito é mineral, aí eu comi no barro, aí não passa do chão, no fundo da grota, tem espimba, meu sapato ele é bom, aí vamos ali no de cima, porque é o dia que a gente veio, tá bem tranquilo, aí eu, tudo que eu plantei aqui ó, não vingou nadinha, porque tem que cercar e tem que, mas devo ter vingado algum, eu vou só...